Libertadores da América, acho que é. Pontos dão, de São Paulo. Não, 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 já a palhinha, a época mais moderna. Ah, mais pra cá. Chapecoense Palmeiras na Arena Condá, domingo 7 da noite. Fala aí, Antero. Não, é você. 0 a 0. 0 a 0? Tá, esse jogo vai ser 1 a 3. 1 a 1. Não quero mais, olha aqui. 1 a 1. Impressionante, Mauro. Os caras não votam com a cabeça. 1 a 2. Ah, tudo bem, razoável. 1 a 2. Você deu parabéns pro Mauro, aniversário. Olha lá, tá querendo dar parabéns pro senhor de novo. Terminou o palpite? Não, ainda falta um. Não tem a Premier League. Terminou, é? É, terminou. É 10, mas tudo bem, tem 11 pra ele. Vai mais um jogo pra ele aí. A gente vai fazer um rápido intervalo.